Finalmente achei uma loja no shopping que promete qualquer produto baratinho. Aqui qualquer produto custa 10 reais e eu já tô louca pra conferir essas novidades. Já na primeira estante tem vários batons de várias cores. Tem pra todos os gostos e tamanhos, além de ter bastante gloss labial também. Eu vi que tem algumas marcas ali, marcas conhecidas como a Max Love e algumas marcas que não são tão conhecidas. Já comenta aqui pra mim se você conhece alguma dessas marcas de batom que estão aparecendo aqui. Além desses batons, na estante superior tem várias necessárias de várias cores. Um luxo por também o mesmo preço. 10 reais. Gente, eu não tô acreditando. Qualquer produto na loja de verdade é 10 reais. E olha a quantidade de cores disponíveis nessas necessárias. Eu tô ficando enlouquecida. Para tudo pra esse batom. Olha a embalagem, que linda. Cheia de brilho, um luxo. Qualquer lugar que você abrir esse batom ninguém vai falar que você pagou 10 reais. Aqui também tem um monte de gloss com glitter de várias cores. Tem de fato pra todos os gostos. Na prateleira do lado tem várias opções de sombras. Eu olhando assim, pessoal, não vi nada de deixar a desejar. Tem de todas as cores. Às vezes você vai precisar pegar uma paleta, duas paletas pra poder montar todo o seu jogo. Mas tem pra quem gosta mais dos nudes, pra aquelas cores mais fortes, pra aquelas cores mais beiges, mais simples, mais clean. Tem pra todos os gostos. Agora, para tudo. Olha essa base. Custa 5 reais. Já vamos logo testar? Eu já vou usar aqui a minha mão pra ver a fixação dela, como que ela espalha. Se vale a pena comprar um produto de 5 reais. Aí eu já quero que você comente aqui pra mim, de novo. Você usaria uma base de 5 reais? Eu confesso que eu gostei da textura e vocês querem que eu experimente essa base? Levo a base e experimento e mostro pra vocês se vale a pena ou não. Além dessa de 5 reais, tem várias outras marcas que custam 10 reais, que é o preço da loja. Mas todas as bases custam esse preço. Essa eu acredito que deve estar de promoção. Além da base, tem bastante opção de pó compacto, pó solto, pó fixador. Peguei um aqui só pra testar por cima da minha base, pra ver qual vai ser a fixação. E eu gostei. Mesmo passando por cima, já deu pra sentir um pouco da textura. Para tudo. Olha a pigmentação desses iluminadores. Meu Deus, eles são muito charmosos e olha como eles brilham. Eu fiquei encantada com a qualidade desses iluminadores. Olhando pro lado, já tem um potinho de lápis de várias cores por 5 reais. E eles ainda vêm com apontador. É muito, muito barato. Além dos lápis tradicionais, tem aqueles lápis com as pontinhas que parecem delineador. Lápis colorido. Gente, esse aqui é novidade pra mim. Esse lápis vem com glitter. Eu amei. E tem várias cores, várias opções. Fora essas caixinhas com lápis coloridos também. Eu realmente tô encantada com a variedade de opções que tem nessa loja. E claro, com o preço também. Tudo por 10 reais. Maquiagem aqui, eu vejo que não vai faltar mesmo. Além dessas opções, tem várias coisas. Como pincéis, produtos pra cabelo. Que já me fala aqui se vocês querem que eu traga outro vídeo mostrando só os produtos de cuidados pra pele. Que também tem várias coisas. Esfoliante, sabonete, óleo, máscara. Tem muitas opções. E essas foram as minhas compras. Me fala aí. Quer que eu mostre aquilo que eu comprei? Espero que vocês tenham gostado dessa loja tanto quanto eu. Um beijo, até a próxima e tchau. Tchau.